E aí, menino, desce daí! Desce aí! Pega, ó, cem reais pra tu comprar toda de calcinha, viu? Mentira! É! Ah! E bola, será que já aconteceu? Que porra! Ele tava bem em cima daquela escada, bem ali, não tem? Tá lá em cima, chegou um homem, ele me deu cem reais e falou assim, toma minha filha, pra tu comprar de calcinha. Porra, porra! Cem reais! A menina nem sabe! E agora eu ganhei a trezentos! E que agora eu ganhei esses trezentos já já, olha! Ei, senhora, ei! Oi! Desça daí! Não desce? Desce aí! Desce! Desce! Pega aqui, ó! Um real! Um real? É! E o que que eu compro com um real? Compre um barbeador, que a senhora tá precisando! Barbeador? C! Compre two!